O Domba, corte esse carro. O Domba, peça o mal. O Domba! Pai! Perdeu a direção do ônibus. Vai todo mundo pra trás. Pro fundo. Se pesar aqui na frente, ele cai. João conseguiu evitar uma tragédia. Os passageiros estavam comentando que você foi muito corajoso. Mas o estado de saúde de Lindomar é muito delicado. Você é a filha do Lindomar? Sim, eu sou a filha dele. Onde é que ele tá? Ele foi levado pro hospital. Hoje. Que cara é essa, João? Como é que tá meu pai? Volta por cima.